Ele pode até não dominar uma bola Porque é jogador profissional, irmão O cara não tem dificuldade pra matar a bola, não Ah, esse é não Mas ele decide E você pode até não querer falar Mas o Romero salvou o Corinthians do rebaixamento Ou vai me dizer que os 10 pontinhos Que ele somou pro Timão nessa reta final de Brasileirão Não foram essenciais Sem ele, o Corinthians estava com 37 pontos E na 17ª colocação Com o Mano, suas atuações mudaram da água pro vinho Mas eu sei que no começo vocês criticaram Assim como o barbeiro do Mano Mas o Mano é careca Vou contar uma historinha O Mano Menezes é quase meu vizinho E ele corta o cabelo com muita frequência Uma barbearia em frente à casa dele E o meu marido também Os barbeiros são corintianos Estavam no ouvido do Mano antes do jogo contra o Atlético Mineiro Mano, o Romero não dá Você tem que tirar o Romero E o Mano ficava calado Aí duas semanas depois O Romero foi decisivo em dois jogos consecutivos Incluindo a vitória improvável com um a menos contra o Grêmio O Mano atravessou a rua com aquele sorrisinho dele Entrou na barbearia só pra falar pros caras Vocês tem certeza? Ou agora eu posso deixar o Romero? Mas agora, falando sério, né? Não tem como Sua minutagem era de 246 minutos E não tinha feito nenhum gol Temporada inteira Só foi o Mano chegar Subiu pra mais de mil E meteu seis gols importantíssimos Essa aqui contra o São Paulo Logo na estreia do novo técnico Nem tava no banco, tava suspenso Mas foi só uma amostrinha, né? Gol do Romero Só que o Corinthians não conseguiu segurar a vitória E tomou a virada do São Paulo Contra o Cuiabá Três pontinhos na conta do homem Nossa, e foi muito importante na época Na briga contra o rebaixamento Porque naquela ocasião O Corinthians vinha quatro jogos sem vencer E precisava reverter essa situação O Romero foi lá e guardou Contra o Galo Mais um pontinho Ele abriu o placar O Corinthians não conseguiu segurar Mas esse pontinho foi bem importante Nessa situação, irmão Qualquer ponto somado é importante E contando, tá? Até agora ele já garantiu quatro Mais pra frente esse jogo aqui na Arena do Grêmio Os caras podiam assumir a liderança do campeonato O Bruno Mendes foi expulso no primeiro lance do jogo Mas... Romerito no seu momento prime O prime Romero Como jogou bola Fez o gol Garantiu a vitória Defensivamente foi importantíssimo Essa partida Talvez tenha sido a melhor do Romero Desde a sua volta Jogo importantíssimo E três pontos na conta E agora contra o Vasco Pô Dois golzinhos na conta Melhor em campo Foi importantíssimo na vitória Fora de casa Se o Corinthians perde esse jogo Muito provavelmente Acabava essa rodada na zona de rebaixamento Então Mais três pontos pro homem Conseguiu aí? Somar os dez pontinhos de Angel Romero Agora o Corinthians se vê praticamente livre do rebaixamento Tem 47 pontos Nenhum time na história caiu com 47 Esse ano a nota de corte tá um pouquinho mais alta De acordo com os nossos queridinhos matemáticos da UFMG 49 livra Mais 48 Menos de 1% E agora com essa vitória O Corinthians tá com menos de 1% de chance de cair Basta dois empates Nas duas últimas rodadas Pra ser de fato oficial E tranquilizar de vez O bando de louco A derrota pro Bahia Pesa muito Eu sei Mas desde que o mano chegou O Corinthians só perdeu três vezes em 12 jogos Um aproveitamento que beira a casa dos 50% E um retrospecto como visitante muito melhor que o anterior 67% fora de casa E 10 pontos importantíssimos Conquistados longe da arena Romero Agora meu papo é com você Falta uma missão nessa temporada Hat-trick contra o Internacional Pra gente colocar no DVD E te tornar o maior artilheiro da arena Fiel Vamos falar a verdade É muito mais da hora ter um ídolo ocupando esse posto, né?